Oi, eu sou Tarcísio Henrique, o Ciso, e a história de hoje é sobre o Ixon, que foi um dos maiores vilões da mitologia grega, ao lado do Císifo e do Tântalo. Aliás, Ixon é considerado, na mitologia grega, o primeiro homem a assassinar um de seus parentes sobre a Terra. Só isso já bastaria para tornar essa história interessante. Mas o Ixon fez mais, ele tentou seduzir Hera e com isso traiu a confiança de Zeus. Só que o Zeus não vai deixar barato e vai lhe condenar para um dos piores castigos já dados a alguém. Mas antes de começar, eu peço para você já deixar o seu like e ajudar o canal. Ah, e se inscreve também, que é muito rápido. E agora, vamos lá conhecer esse vilão que, além de tudo, é pai dos centauros. Ixon era rei dos lápis na Tessai. Ele se apaixonou por uma mulher chamada Dia. E para se casar com ela, ofereceu para o pai dela uns cavalos. Mas depois de se casar com a sua amada, ele se recusou a dar os tais cavalos que ele tinha prometido. Aí o pai da noiva ficou furioso, foi até a casa do Ixon e pegou os cavalos. Aí quem ficou furioso foi o Ixon. Mas ele fez de conta que aceitou tudo numa boa. Porém, ele criou uma armadilha para o sogro. O que ele fez? Ele convidou o sogro para ir até a sua casa. E quando o sogro chegou lá, ele fez ele entrar numa sala que, na verdade, era uma fornalha. Trancou a porta e acendeu o fogo da tal sala e queimou o sogro. Bom, esse crime fez as pessoas ficarem horrorizadas com o Ixon. Pois ninguém havia matado um membro da sua família até então. Ninguém perdoou ou quis ouvir o Ixon que já se consumia de remorso. Bom, aí o Ixon saiu procurando alguém que tivesse pena dele. Mas todos olhavam com ódio e desprezo para o Ixon. Então, ele teve que fugir de todos os olhares. E sem encontrar alguém que lhe desse abrigo e já estava a ponto de enlouquecer, ele recorre a Zeus. Zeus ficou com piedade do Ixon, que se mostrava realmente arrependido e o perdoou. Mas, mais do que isso, o Zeus convidou o Ixon para ir até o Monte Olímpico. Então, o Ixon foi até lá e desfrutou da hospitalidade de Zeus. Mas, quando o Ixon viu Hera, ficou maluco com tanta beleza. E teve a insolência de declarar seu amor à esposa de Zeus. A Hera se sentiu por demais ofendida e foi reclamar para o seu marido. Diante da indignação de Hera, e para ter certeza se o que Hera dizia era verdade, o Zeus moldou uma réplica perfeita de sua mulher a partir de uma nuvem. Zeus chamou essa réplica de Hera, a mulher, a nuvem, de Néfilis, que em grego antigo significa nuvem. Bom, e a mandou para o Ixon, que nada desconfiou e caiu no plano de Zeus. Então, o Ixon fez amor com a falsa era, a Néfilis, a nuvem. E dessa união nasceu Centauro, o ancestral dos Centauros. Bom, Zeus então teve certeza da ousadia de Ixon e o banil do Olímpico. Mas o Ixon não se conteve e contou para todos que havia desonrado Zeus. Bom, aí já era demais. Zeus o fulminou com raio e ele foi parar no Tártaro, que é o lugar mais profundo e terrível do reino de Ares. Lá ele recebeu um dos piores castigos de todos os tempos. Zeus mandou que Hermes o açoitasse impiedosamente, até que seus lábios repetissem as seguintes palavras. Os bem feitores merecem ser honrados. E depois que o amarrasse a uma roda de fogo, que rolasse sem parar por toda a eternidade. E o Ixon está lá até hoje, rodando, rodando, rodando e fazendo companhia a Tântalo e a Sísifo. Ah, e a tantos outros. Bom, como a gente viu, Ixon com Néflis, a nuvem, a falsa era, foi pai do primeiro centauro. Bom, os centauros são seres metade de cima humana e metade de baixo cavalo. Com poucas exceções, os centauros são brutais e selvagens. Mas o Ixon também foi pai de Píriton, com a sua esposa a dia. Bom, esse Píriton, após Ixon, se tornou o rei dos Lápidas, que é o povo da Tessária. Certa vez, chegaram aos ouvidos do Píriton notícias incríveis sobre a força do herói Teseu. Teseu, ele é famoso por ter matado o Minotauro. O filho de Ixon, o Píriton, resolveu, então, desafiar o Teseu e capturou o rebanho de gado de Teseu que pastava em maratona. O Teseu, quando soube, saiu atrás do Píriton. Mas o Píriton voltou corajoso para fitar cara a cara o Teseu. Quando os olhares dos dois se encontraram, um ficou seduzido pela beleza do outro. Era tanta admiração que se esqueceram do rebanho e ali mesmo eles juraram amizade eterna. Mesmo mantendo uma relação bem próxima e íntima de amizade com Teseu, o Píriton se casou com a Hipodâmia. E para a festa foram chamados os centauros, que são os irmãos de Píriton por parte de pai, e todos os deuses do Olimpo. Mas vieram muito mais convidados que o esperado e os centauros tiveram que ser acomodados numa caverna ao lado do palácio, que os deixou um pouco chateados. E além do mais, os centauros não estavam acostumados a tomar vinho, que foi servido no casamento e aí ficaram bêbados. Depois disso, tentaram sequestrar a noiva e começaram uma briga. Mas com a ajuda de Teseu, os centauros foram expulsos. Se você quiser saber mais sobre centauros, veja o vídeo sobre o Quíron, que é o mais famoso deles. É sempre bom lembrar que existem muitas versões de cada mito. E isso torna o mito vivo e tão rico, mas a essência é basicamente a mesma. Eu vou deixar na descrição os livros tomados como base para este vídeo. Olha, não deixa de ver os vídeos sugeridos para se aprofundar ainda mais sobre o assunto. Muito, muito, muito obrigado por chegar até aqui no vídeo. Eu peço para você já deixar o seu like e se inscrever no canal. Vai aqui embaixo que é rapidinho. Ah, e comenta aí sobre o castigo de Ixon. Será que você acha que é pior que o viu tanto no Sísifo? E deixe seu comentário sobre o que você achou do vídeo e compartilha. Ah, também aperta o sininho para ficar sabendo dos próximos. E um grande beijão no coração e... Eu vou é! Tchau! 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 Tchau!